Olá, estamos aqui para apresentar mais um programa Encontro Marcado aqui pela TV Câmara de Barreiras. Nós estamos recebendo hoje aqui o subsecretário da Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio, Rider Castro. E o nosso foco hoje vai ser o Festival Primavera de Negócios e Entretenimento, que vai acontecer na próxima semana aqui em Barreiras. E já é a segunda edição. Rider, seja bem-vindo ao nosso programa, mas pela segunda vez, né, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero parabenizar o programa, você modesto, né, a TV Câmara, pela importância que esse programa tem na divulgação de importantes notícias para a nossa comunidade. Já pela segunda vez, o ano passado foi coroado de muito êxito. Qual a perspectiva para esse ano, Rider? O melhor possível, né. O ano passado estava um pouco difícil falar da primeira edição, porque era uma ideia, era um conceito. As pessoas estavam questionando, estavam com dúvidas, né, a classe empreendedora estava com dúvida. Mas esse ano não, a coisa está fluindo super bem. As pessoas já entenderam a proposta da Prefeitura Municipal de Barreiras e seus parceiros. Então, estamos tendo uma demanda muito satisfatória, né. Fizemos o lançamento, alguns dias atrás, na Câmara de Dirigentes Logistas, onde foi lançado aí a segunda edição. E estamos aí a todo vapor, a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, atendendo toda a classe de empreendedores, explicando, né, a nossa proposta na realização dessa segunda edição. Qual, Rida, qual o principal objetivo desse festival? Bem, a Prefeitura Municipal de Barreiras, ela tem um programa chamado Barreiras Invest. Nesse programa específico, a Prefeitura faz investimentos na nossa cidade de Barreiras com o objetivo de fomentar o comércio local. Então, um exemplo, o Carnaval está no programa Barreiras Invest. O São João está no programa Barreiras Invest. E a segunda edição, o Festival Primavera de Negócios, também está contemplado nesse programa Barreiras Invest. E o objetivo é fomentar negócios, aquecer o comércio da nossa cidade de Barreiras, isso gera emprego, gera renda. Nós temos o mês de setembro, um mês atípico para o comércio local. Eu falo isso pelo conhecimento que a gente tem junto à Câmara de Dirigentes, pela vivência, né, a CDL durante muitos anos. E setembro é um mês que o comércio não está aquecido. As vendas são ruins, é ruim de fazer negócio o mês de setembro. Nós temos uma baixa, um desaquecimento. O ano passado, a Prefeitura Municipal foi provocada por parceiros e nós formatamos essa proposta junto ao nosso Prefeito Municipal, que abraçou a ideia de fazer esse investimento com o objetivo de aquecer o comércio no mês de setembro. Então, no mês de setembro, teremos aí, já na próxima semana, entre os dias 26 e 29, a realização da segunda edição do Festival Primavera de Negócios e Entretenimento. Além do Carnaval, do São João e da Feira, do Festival, tem outro evento que participa do Barreiras Invest? Tem outros eventos, né? Temos a Oeste Genética, que também é contemplada, temos a Páscoa no Parque, temos a Flibe, temos outras ações de Menoporte. O São João, o Carnaval e o Festival Primavera, eu diria para você que são os maiores investimentos desse programa. O objetivo também é aquecer o comércio, né? É fomentar realmente o comércio de barreiras com um festival desse, até porque muitos comerciantes estão participando ali. Não tenho dúvida, né? A proposta é diferente. Se você pegar o Carnaval, se você pegar o São João, nós contemplamos alguns segmentos. Já o festival, ele abarca um número maior. Se a gente for comparar o Festival Primavera do ano passado com outros eventos, nós tivemos lá no festival o segmento de moda, o segmento de tecnologia, o segmento de informática, o segmento de telefonia. Então, é uma oportunidade que vários segmentos têm em participar de um projeto, de uma ação, e uma ação que, veja bem você, Modesto, são quatro dias, estamos estimando para esse ano um público de 8 a 12 mil pessoas, uma média de 10 mil pessoas dia. Estamos falando em torno, então, de 40 mil pessoas ao longo de quatro dias, onde esses empreendedores terão a oportunidade de estar expondo seus produtos. É uma vitrine, realmente. Totalmente uma vitrine e uma vitrine de oportunidades. De fortalecer a marca, de prospectar produtos, de prospectar vendas, né? Então, assim, e com um investimento muito pequeno, pode-se dizer assim, dessa forma, né? Investimento, se o empreendedor fosse participar de um evento desse porte, em uma cidade maior, com certeza o investimento seria muito maior. Investimento pequeno. Então, é uma vitrine, uma grande oportunidade para os empreendedores de Barreiras. Onde e quando será realizado o festival esse ano? O festival vai acontecer no Parque de Exposição entre os dias 26 e 29 de setembro, ou seja, na próxima semana. E temos uma novidade. Nós dobramos o espaço. Trabalhamos no ano passado na primeira edição com espaço de 2.200 metros, aproximadamente. E esse ano estamos indo para um espaço de quase 4.800 metros. Então, dobramos a área. Saímos de 40 estantes para 64 estantes para atender um maior número de empresas que estão nos procurando, né? para participar do festival. Além do aumento do espaço, qual a outra novidade para essa segunda edição? Olha, nós temos aí a parte de entretenimento. Teremos dois grandes shows. Teremos aí o Toque Brasileiro também, que vai acontecer quarta e quinta-feira, nos dois primeiros dias. Dentro do espaço. É. Teremos aí o Sebrae, que vai também, vai estar fazendo uma participação importantíssima, que é a parte de capacitação. Temos aqui uma grade super interessante. As pessoas que se interessarem em participar das capacitações do Sebrae, já podem estar fazendo os quatro dias, né? Teremos lá painel de empreendedor, de finanças, de mercado, painel de pessoas, palestras importantes, interessantes, para que as pessoas possam estar se informando, se capacitando, e tudo isso gratuitamente, sem custo absolutamente nenhum. Nenhum. E teremos diversas outras novidades aí, que eu não quero antecipar, porque senão perde a graça também, né, Modesto? Mas você tem algum expositor de outra cidade, ou só todo focado em barreiras? Olha, no ano passado nós tivemos duas empresas de Luiz Eduardo, tivemos a procura, já agora nesse mês, de algumas empresas de Luiz Eduardo, mas ainda não foi efetivado a parceria. Mas acredito que daqui até a próxima semana, com certeza teremos aí a participação de outras empresas. Fala um pouquinho da estrutura. Bem, a estrutura, como eu falei, é o dobro da estrutura do ano passado. Nós teremos lá 64 estandes, cada estande é no tamanho de 12 metros quadrados. Na parte de entretenimento serão seis estandes, restaurantes, são estandes maiores, e a parte de lanchonetes são 12 lanchonetes e estandes menores. Vamos ter um palco, vamos ter duas atrações de peso da Prefeitura Municipal, na sexta-feira João Bosco e Vinícius, e no sábado nós teremos para os românticos, né, José Augusto. E, enfim, teremos desfile, temos algumas empresas que já fecharam do segmento de moda, que estão interessadas, né, em fazer um desfile no dia. Vamos marcar, então, esse desfile, que deve acontecer provavelmente na quinta ou na sexta, uma outra que está na nossa programação. Faremos também aí o lançamento do Carnaval, como aconteceu no ano passado. Ah, vai ter o lançamento do Carnaval. Já vai ter o lançamento do Carnaval 2019. 2019, né. O prefeito Zito, ele preza pela questão do planejamento, da organização, como foi o ano passado, realizamos o lançamento do Carnaval, com antecedência devida, para que as pessoas pudessem se programar, os blocos pudessem se programar, e esse ano não vai ser diferente também, não. Provavelmente vai acontecer na quinta-feira o lançamento do Carnaval. Quais são os principais segmentos que estão expondo hoje, que vão expor na feira? Olha, nós teremos uma diversidade de segmentos, né. Nós teremos a parte de beleza, de moda, de tecnologia, teremos a parte de concessionárias, que nos procuraram e já fecharam o espaço. Também concessionárias? Concessionárias. Concessionárias. Então, assim, uma diversidade de parceiros. Mas esse estando da concessionária, ele fica um pouco afastado, não é? Não vai ser dentro do espaço? Dentro da estrutura. Dentro da estrutura. Fechamos recentemente também, é uma parceria com o Sistema S, então teremos lá o Senac, o SESI, o SESC, enfim, todo o Sistema S. O Sistema S está entrando com o quê? Cursos também? Não, eles estarão levando todos os serviços do Sistema S, né. Apresentando aí, nós temos aqui o SESC, por exemplo, que tem uma série de vantagens para os comerciários e não é usado na sua totalidade e, muitas das vezes, por falta de conhecimento dos próprios comerciários. Então, está entrando na parceria também, no festival, para estar presente, divulgando todos os seus serviços juntamente com as outras instituições do Sistema S. Teremos aí agentes financeiros também, participando também do nosso festival. Um dos nossos parceiros aí é o SICRED, que chegou recentemente na cidade de Barreiras, que está aí trazendo uma série de novidades aí para a classe empreendedora da nossa cidade, que vai estar presente também, divulgando os seus produtos e serviços. Quantos expositores vocês têm já hoje? Olha, são 64 expositores e praticamente já todos os espaços já fechados, né. Os expositores, os interessados, teve algumas empresas que se anteciparam, já nos procuraram muito, muito cedo. As empresas que participaram, Modesto, ano passado, praticamente todas essas empresas vão estar participando nessa segunda edição pelo resultado positivo que tiveram no ano passado. Não quiseram ficar de fora. Vamos dar continuidade daqui a pouquinho. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri